Incentivo à inovação, marketing e vendas. Foi assim que o Sebrae São Paulo comemorou a Semana do Empreendedor 2017 em todo o estado paulista. Na Baixada Santista, o público foi atendido por equipes do Sebrae nas cidades de Santos, São Vicente, Cubatão e Praia Grande. A programação teve o objetivo bem definido, capacitar e orientar aqueles que já são e também aqueles que pretendem abrir o próprio negócio. E detalhe, todo atendimento aqui foi de graça. Dona Silena mora há cinco anos na Baixada Santista. Ela e o marido querem montar uma casa de ração para cães e gatos. Depois de ser atendida, disse que ficou mais confiante com a nova empreitada. Cheguei aqui leiga e conversando com a funcionária da empresa, ela me orientou com a atitude que eu tenho que tomar e vou saindo satisfeita daqui. Josefina também quer ser microempreendedora individual, MEI. Ela é cabeleireira e há 17 anos atende os clientes a domicílio, mas agora quer abrir seu próprio salão. Porque é melhor trabalhar no meu negócio, ter o meu negócio, domicílio dá uma cansada. Então eu estou tentando fazer isso, abrir o meu próprio negócio. Além do atendimento individual, foram realizadas palestras sobre abertura e gestão de empresas. Nesta, foram dadas dicas do que deve ser feito para o crédito ser um aliado e não uma armadilha. Quando você recebe o crédito, é uma maravilha, porém depois de alguns meses, o pagamento das parcelas pode se tornar um tormento para o empresário. Então para que isso não aconteça, a gente tem que pegar o crédito mais consciente. Dona de uma doceria há quatro meses, Silve Helena ficou confiante depois que aprendeu como se faz uma planilha de controle financeiro. E essa iniciativa dessa tenda que foi feita em Praia Grande está ajudando os novos empreendedores, que às vezes a gente não sabe onde procurar tanto esclarecimento e em uma semana só foram feitos muitos esclarecimentos para o novo empreendedor. A gente já é legalizado pelas normas da prefeitura, tudo abrimos direitinho, mas nós queríamos fazer um caixa para dar certo. E como nós temos o projeto de crescer, a gente queria saber como fazer mensalmente se nós estamos ganhando dinheiro ou não. Desfaxante há 25 anos, Silvio tem um escritório em São Paulo, mas faz planos de abrir um outro na Praia Grande. Animado, ele disse que graças ao SEBRAE conseguiu esclarecer todas as dúvidas. Saber quais eram as taxas, quais eram as facilidades, as empresas financeiras, para poder trabalhar através do fluxo de caixa e linha de crédito para o novo empresário. Rodrigo foi muito bem claro na palestra, nos orientou em relação ao fluxo de caixa, aos fornecedores, como a gente deve trabalhar, inclusive com as planilhas de custos, de aquilo que a gente gasta em relação ao todo e aquilo que a gente tem de despesas em relação a funcionários e as pessoas que estão à nossa volta. O dia do empreendedor é 5 de outubro e esse ano ele foi comemorado no momento em que a economia do país está dando sinais de recuperação. A consultora de negócios do SEBRAE São Paulo, na Baixada Santista, explicou porque está otimista com o desempenho das microempresas no país. Esse ano é um ano de reaquevecimento da economia, onde as suas oportunidades surgem. Esse empresário tem que estar cada vez mais preparado para abraçar essas oportunidades e ter sucesso nos seus negócios. Não tem segredo, tem SEBRAE.